Quem você vê, puro de ser, canto de verdade, para a eternidade, sempre viver com muito prazer, nesta cidade, com felicidade, homem do todo poderoso, gerando amor, maravilhoso, sei quem eu sou, Jó Melson Santos, Jó Belson Santos, Jó Belson Santos, Jó Belson Santos, Já o meu São Santos, já o meu São Santos